Oi canal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, um videozinho um pouquinho diferente aqui pra vocês, porque eu pensei o seguinte, cara, lá no primeiro canal, o canal Captinho Mafioso, caso você não saiba, eu tenho outro canal, que é maior que esse aqui, e que não tem gameplay, mas lá tem um negócio chamado Tente Não Tentar, que é o meu programa de reacts, basicamente, no qual eu pego um subreddit, né, eu vou nesse site chamado Reddit, que é um fórum, basicamente, e daí tem vários subreddits que são temas menores dentro desse fórum, né, e normalmente lá no primeiro canal eu pego subreddits de humor, ou variedades, curiosidades, enfim, mas eu pensei, putz, e se eu fizesse o Tente Não Tentar no segundo canal também, só que usando o subreddit de jogos, então é isso que eu vou começar aqui hoje, o Tente Não Tentar do Capjoga, tá, e aqui eu vou trazer o subreddit de jogos, o jogo de hoje vai ser o Call of Duty Warzone, eu vim aqui e coloquei pra aparecer as maiores postagens de todos os tempos desse fórum, então vai ser organizada por votação, né, então as postagens com mais votos positivos aparecem, e daí a gente vai vendo isso junto, beleza? Só pra esclarecer que esse vídeo aqui, esse Tente Não Tentar aqui no segundo canal não vai ser que nem o Tente Não Tentar do primeiro canal, né, por vários motivos, o primeiro é que lá no primeiro canal eu tenho um editor, que é o John, e aqui não, então aqui é tudo eu que faço, e eu posto dois vídeos por dia aqui ultimamente, e eu tenho que fazer os vídeos do primeiro canal também, mais um monte de coisa, então eu não tenho muito tempo pra editar direitinho, bonitinho, tudo incrível que nem o John edita, né, e então, e também eu quero que seja um negócio mais tranquilo mesmo, mais informal mesmo, mais simples, né, porque esse é o propósito, esse canal é, o Capjoga é muito simples, é um canal muito simples, então vamos manter a nossa simplicidade, tá bom? Mas é isso aí, a gente vai conferir esse subreddit e vamos começar o Tente Não Tentar do Capjoga com subreddits de jogos, e o primeiro de hoje é do Call of Duty Warzone, e vamos lá pro primeiro vídeo, com licença, mas que diabos é isso é o nome do vídeo, vamos ver. Ok, o cara atirando no troço mais idiota de todo esse jogo, que é esse caminhão, velho, esse caminhão, ele é incrível, mano, porque você não acerta o cara nunca lá dentro, tem a janela só pra enfeite, tá ligado? E além de tudo, ele escala a árvore ainda, E faz o John Cena na sua cara, velho, eu já tinha visto esse clipe em algum Tente Não Tenta lá do primeiro canal, acho que foi nos bugs mais engraçados. Acontece comigo em toda partida, pô, isso acontece comigo, mano, eu sempre acabo atirando numa gaivota, bicho. Cara, eu tenho esse problema também, eu tenho, será que é problema de quem usa óculos? Mas eu nunca jogo sem óculos, mas eu sempre acho que a gaivota é alguém que passou de paraquedas, mano, eu tenho esse probleminha aí. É quase certeza que tem alguém camperando ali, mano, é exatamente o modelo de prédio que eles usam no jogo, velho, tem alguém ali, velho, e tem um baú ali com uma arma dentro também, certeza. Esse lixo me salvou minha vida, esse negócio aqui, um lixo desse aqui, salvou a vida dele. Ok. Fudeu, fudeu. É, salvou. Matou ele, vai. Ixi, o cara vazou. Agora mata... Nossa, muito bom. Ele fez um... Eu aprendi alemão na série Dark, velho. Ah, quem fez o design do aeroporto? Ah, não é à toa que o avião bateu. Quem construiu a torre... Por que construiu a torre tão perto da pista? Ah, tipo, esse avião caído, ele fica aqui nesse canto. E, tipo, a torre fica muito... Nossa, a torre fica muito perto da pista, né? Caraca, esse avião é muito desproporcional, na real, pra pensar agora, velho. Ah, bateu aqui, porra. Tá, faz sentido. Pelo menos tem uma história aqui, ó. Tá até meio ruim a torre ali, tá estragada. Próximo é um tiro de 2.459 metros da prisão até a torre do... Nossa, isso é muito longe. Lá na torre do aeroporto, lá na prisão. Cara, é muito longe daí, velho. Você tá maluco. É do outro lado do mapa. Sempre tem uma galera camperando lá em cima da torre, né? Ó lá. Alguém marcou pra ele, né? Nossa, mano. Que bala. Que bala. E foi um tiro só, velho. Vamos ver o próximo aqui. Isso foi muito gostoso. É o título. Tá bom. Nossa. Vai ser uma bala gostosa. Ah, delícia. Vai. E os caras não... Nossa, que gostoso. Vai, mais um. Nossa, que delícia. Os caras não se mexem. Vai, só falta esse. Nossa, cara. Orgasmico. Nossa, que delícia. Pegar uns camperas. Os caras que não se mexem, velho. Um cara foi derrubado e os outros ficaram ali parados mirando ainda, velho. Galera joga... Não sei se a galera joga sem fone ou sem olhar pra tela, talvez. Não sei. Insanidade pura. Caralho. Quanto é helicóptero. O que tá acontecendo? What? Hã? Acasalamento de helicóptero. Nossa, vai matar todo mundo. Nossa, que delícia. É tão delícia ver o... Nossa, é tão delícia ver esse feed subindo, né, velho? Nossa, que... O cara matou todo mundo. Eu acho que era um squad que tava em três helicópteros diferentes. Cada ideia de merda do ser humano. Eu achei que eu tava indo pro gulag. Olha o sniper lá, mano. Se abaixa, velho. Se tá maluco. Vai tomar uma bala aí. As vezes que eu desbloqueei pedras de ouro. Como falha de ouro pra pedra, mano. Eu sei. Eu sei como é. Me diz aí, inclusive, nos comentários. Qual o próximo jogo que eu devo trazer um subred? Tá? E daí eu vejo. Eu achei que eu finalmente tinha feito um amigo. Uhum. Cara, com o escudinho nas costas. Tá bom? Olha. Olha, amiguinho, amiguinho. Amiguinho. Ah, que fofinhos. Eles tão fazendo amiz... Tão fazendo amizade. Olha. O que vai acontecer nisso? Ai, não. Então tô mantido. Não. Não, não acaba com a amizade deles. Esse é o amiguinho. Uhum. Ah, meu... Ah, eu tô muito triste, cara. Ah, eu tô muito triste, cara. Ah, mano. Que triste, velho. Eu tô muito triste, mano. Ai, ai. Tá. Um squad cercou o meu colega de equipe e ele só tinha 10 balas no pente. Ele tá com uma M4 e 10 balas. Eu suspeito que ele tá usando aquela munição só com... Que é mais forte, dá mais dano. Vamos ver. Se ele levar os três com só um pente de 10 balas, é por causa disso. Uhum. 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 Nossa. Uh. Vai, vai. Uh. Nossa. Tô gostoso demais. Ah. Ele finalizou. Ok. Matou rápido. Nossa. Só tem uma bala. Uma bala, man. Uma... Mentira. Nossa, o cara é muito bote, mano. Nossa, o cara morreu ainda, velho. Tá maluco. A sensibilidade do controle dele devia estar menos um. Uhum. Sempre pule do... Ok. Sempre pule do telhado. Nunca use o elevador. No jogo, tá? Ah. Ó a música, velho. Ah, não. É a música do... Pera. O que vai acontecer? Ah, não aconteceu. Acho que ia acontecer agora. Mano. É foda, mano. Isso já aconteceu comigo antes. Vamos lá pro próximo. Sinceramente, eu desisto. É o nome do próximo. Vamos ver. Uhum. Tá, tá dropando. Começo do jogo. Vai cair no bombeiro. Tranquilo. Vai entrar pela janela. Pô, pô. Feito. Acontece, mano. Acontece. O kit inicial para... O kit inicial para... Eu vi alguém... Ah, não. Esquece. As gaivotas. Sim. Eu sempre faço essa. Folhas caindo. Não. Eu nunca cheguei a me confundir. Ok. Esse negocinho do telhado, às vezes, dá uma enganadinha. E na... Na... Nossa. Na... Dentro da... Da... Do veneno ali. Da smoke. Eu sempre vejo alguém, velho. O Juggernaut voador. Nós temos esse modo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo muito rápido. Cuidado. Ele... Nossa, você se ferrou. Nossa. Acabou pra você. Nossa, velho. É o outro. Só foi embora, mano. Você tá maluco. O cara ainda é corajoso. Ficou atirando, velho. Acabou pra vocês, mano. Esse modo... Nossa. Ele morreu ainda. Ele tá descendo morto. Mano... Esse modo Battle Royale com o Juggernaut é muito divertido. Porque fica uma loucura em volta da caixinha onde você pega o Juggernaut. E jogar de Juggernaut é muito divertido, velho. Talvez tá aí. Talvez eu trago um vídeo jogando Warzone. Mas esse modo de jogo. Porque mesmo com lag ou com cheater, dá pra se divertir. Agora o modo normal... O visual do gás é uma decisão de design muito ruim. Ou cega todo mundo ou não cega ninguém. Eu também acho, velho. Porque você atravessa o gás. É muito mal feito o gás, na real. Porque às vezes o cara tá na borda do gás e você não consegue ver o cara. Mas o cara... Isso mesmo. Isso sempre me irritou, velho. Desde que lançou Warzone. Eu não li o título desse, gente. Então a gente só vai ver o que vai acontecer. Ok. Nossa, cara de escudo, velho. Uau! Da hora a montagem. Ok, o cara mudou. Boa sorte, galera. Se divirtam. Eu nunca vi ninguém digitar no chat geral do servidor. Vai se fuder. Obrigado. Cala a boca. Por que a galera é assim? Por que a galera é assim? Vai se fuder. Meu Deus. Tem algum hacker nesse jogo? Retardado. Ah, não. Por que, né, velho? É tudo homem, na real, né? Homem é uma desgraça, mano. Na moral. Vai tomar no cu. Ah, porra. Vai se fuder, mano. Porra, é tudo muito tóxico, velho. Eu duvido que uma mina tenha escrito ali, chupa meu pau. Esse jogo é incrível. Vai, vai, chama. Ah, eles estão falando espanhol. Aham. Aham. É foda. Final de partida no aeroporto é triste, velho. Muito aberto. Bala. Boa. Mamma mia. Opa. Ah, por que você correu por... Ah, tá, tá, tá. Ah, tá vendo? Nossa, team play foda aí. Nossa, pegou outro também, velho. Que isso? Nossa, mano. Da hora. O cara de escudo ali foi só protegendo. Muito tático, velho. Da hora. Quando você volta do Gulag e imediatamente é, é, ganha, é, é, é procurado, é procurado. Tem aquela recompensa na sua cabeça. Ah, você tem que fazer o máximo, é aproveitar o máximo essa situação. Ok. Nossa, os caras estão caçando forte aí. Helicóptero, mas que isso? Olha que cena épica, incrível. Ele vai acertar o, o piloto. Caraca, tá difícil, mano. O cara tá sendo perseguido de helicóptero. O que que vai acontecer? Nossa, mentira. Uá, que play. Acertou. Nossa, nice demais, mano. Ele tá com fogo nos car... Nice. Caraca, o cara derrubou o helicóptero com o Molotov, mano. Foda. Mudou muito bem. Não era o que eu esperava que fosse acontecer, mas definitivamente foi a coisa mais legal que eu já fiz. Ok. Tem gente embaixo. Uhum. Matou um, beleza. Agora aquele momento vulnerável, né? Aquele momento que você tem que ser rápido, ligeiro e saudável, mano. Demorou demais já. Ok, ok, ok. Tem um carro vindo. Vai passar por cima dele. Nossa, ferrou. Ferrou. Tá, ok. Tá tudo sob controle. Ele tá vendo o cara... Ele tá olhando os olhos do cara. Mano, esse cara que tá pilotando o carro... É um imbecil. O que que ele achou que fosse acontecer? O cara se revivendo em cima do capô, mano. Caraca, velho. Se bem que, talvez, ele não tenha visto, né? Hum... Mas mesmo assim, não apareceu a notificação de kill. Então, não tem desculpa. Eu acho que eu atirei nessa criança na vida real. Vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar nesse aqui, então. Tá? Se vocês quiserem que eu traga mais desse subreddit do COD, Warzone, me digam. E se você tem algum outro jogo que você acha que seria legal fazer um Tente Não Tentado subreddit desse jogo, deixa o nome do jogo aí na descrição. Então, vamos ver. Ah, quem não gosta de uma criança berrona, né, velho? É tipo uma das coisas favoritas, assim, pra usar de tortura no inferno, sei lá. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu devia ter feito essa tela cheia no começo do vídeo. Eu sou burro. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, eu continuo com o Tente Não Tentar aqui no Capjoga também. É só deixar o like, que tendo bastante like, eu sei que vocês gostaram. E não esquece de fazer aquilo que eu falei, de deixar a sugestão aí nos comentários. Obrigadão por assistirem o vídeo e até o próximo. Confere o último vídeo aqui, ó. Tchau, tchau.